Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmund.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e no vídeo de hoje vamos aprender a efetuar o download, instalação e atualização do Linux Endeavor OS. Por fim, vamos conhecer suas ferramentas, prós e contras desta distro, com uma análise geral sobre o sistema operacional. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula. Você pode encontrar todos os links e comandos desta aula no site webmund.com. O link do site está na descrição do vídeo no YouTube. Então vamos lá. O Endeavor OS é uma distro baseada no Arch Linux de origem holandesa. A ideia do projeto é fornecer uma configuração fácil e um ambiente desktop pré-configurado em base no Arch. O Endeavor oferece opções de instalação offline e online. O instalador offline usa a área de trabalho XFCE como padrão. Já o instalador online oferece oito ambientes desktop e um gerenciador de janelas. A instalação online permite que você escolha entre o XFCE, o Plasma, o Gnome, o Mate, o Cinnamon, o Budi, o LXQT, LXDE e muito mais. No site DistroWatch, o Endeavor OS ocupa a terceira colocação no ranking de acessos. Então vamos à instalação do sistema operacional. Esta é a visão geral de etapas do processo de instalação do Linux Endeavor OS KDE Plasma. Primeiro vamos ao download da mídia no site do desenvolvedor da distro. Depois a preparação da mídia de instalação, inicialização do PC através da mídia, instalação da distro e conclusão e atualização do sistema pós-instalação. E em tela também podemos ver os requisitos mínimos que você precisa ter em seu computador para instalar esta distro. Primeiramente vamos ao download da ISO de instalação. Vou acessar o site do Endeavor OS diretamente do site oficial. O link está em nosso roteiro no webmond.com. Após download da imagem ISO, o próximo passo é gerar ou gravar a ISO em um pendrive ou disco de inicialização. Para isso você pode utilizar ferramentas como o Rufus, o Ventoy, o DD, entre outros. Se você tiver dúvidas como faz esse processo, confira nossos vídeos explicativos aqui no canal. O link está na descrição. Em seguida, depois de criar a mídia de instalação, insira o pendrive no computador onde você deseja instalar o sistema operacional e inicie o PC pelo mesmo. Caso tenha dúvidas, temos vídeos explicativos aqui no canal. Quando você der boot pela mídia de instalação, o ambiente Live CD do Endeavor OS será carregado, permitindo que você explore a distribuição sem ter que instalá-la no seu PC. Essa modalidade funciona como um test-dive do sistema operacional, permitindo que você explore funcionalidades desta distro sem ter ela instalada no computador. Para facilitar, vou alterar o idioma da tela de boas-vindas para português. Agora todos os botões estão em nosso idioma. Mesmo que o sistema ainda não esteja instalado no PC, é possível, por exemplo, navegar na internet, abrir o explorador de arquivos ou acessar outros recursos do sistema. Para instalar o sistema, a partir das telas de boas-vindas, basta clicar no botão para iniciar a instalação. O assistente de instalação será iniciado e ligará através das etapas do processo, incluindo a escolha do idioma, fuso horário, layout do teclado e particionamento. Siga as instruções do assistente de instalação conforme a sua necessidade. Após a instalação do Endeavor OS Linux, será necessário reiniciar o computador. Clique na opção Reiniciar agora e depois no botão concluído. Remova o pendrive de instalação e reinicie o computador. Ao reiniciar o computador, a tela de login do Endeavor OS é apresentada. Aqui tivemos o primeiro problema com esta distro. Particularmente, não consegui utilizar a área de trabalho Plasma Wayland. Mesmo utilizando um computador, o qual já instalamos uma versão KDE, como o Manjaro, não conseguimos utilizar a Wayland. Fui obrigado a alterar para Plasma X11, onde consegui efetuar o login. Porém, pode ser alguma coisa de alguma configuração do meu PC. Estranho que com o Manjaro, tudo funcionou de forma adequada, inclusive a Wayland. Na Endeavor, ao entrar com os dados de acesso, apresento uma tela preta e não consigo utilizar. Somente quando altero para Plasma X11 que tudo dá certo. E esta é a interface do Endeavor OS, que é a KDE Plasma, que é esteticamente atraente e interessante. No canto esquerdo, você pode encontrar o logo do KDE Plasma, que se assemelha a outros sistemas Linux e também com Windows. Ao lado, há uma seleção de programas pré-instalados, como o explorador de arquivos, o console, o navegador, entre outros. E no canto direito inferior, temos o controle de volume, o relógio, o atualizador do sistema, etc. Na tela de boas-vindas, podemos atualizar o sistema. Então, vou clicar no botão atualizar o sistema, para que possamos baixar todos os pacotes de atualização deste software. Posso falar é que a experiência é um pouco mais rústica que, por exemplo, o Manjaro, onde eu tenho o PAMAC, que efetua a atualização via interface gráfica. Aqui, o que aparenta é que ele usa realmente o console, que é um terminal, para efetuar as atualizações dos pacotes. E estas são algumas das ferramentas que o Endeavor OS traz, que é o Pacman, o Way, o Calamares e o Pacman Gui. Vamos agora aos prós e os contras do Endeavor OS. Iniciando pelos pontos positivos, a sua instalação é simplificada em comparação com o Arch Linux puro. Tem acesso a um vasto repertório de pacotes do Arch, e também a uma comunidade ativa e suporte disponível. Já os pontos negativos, é que o Endeavor OS pode exigir um conhecimento prévio de Linux, especialmente em configurações avançadas. Ele é menos automatizado em comparação com outras distribuições voltadas para iniciantes, como vimos com o Manjaro KDE Plasma. Além disso, a interface Wayland não funcionou conosco, mesmo utilizando uma configuração idêntica ao PC que usamos com o Manjaro KDE Plasma. Fechando então a nossa análise final, o Endeavor OS oferece uma excelente opção para usuários que desejam experimentar o poder e a flexibilidade do Arch Linux, sem passar pelo processo de instalação mais complexo. Com sua instalação simplificada e acesso aos repositórios do Arch, além do suporte da comunidade, é uma escolha sólida para usuários intermediários e avançados que desejam um sistema altamente personalizável e atualizável. Em minha opinião, o Endeavor OS não me impressionou. Entre o Manjaro e o Endeavor OS, ambos com KDE Plasma, fico com o Manjaro. Mas isso é uma preferência pessoal. De repente, esta distro, existe alguma característica de uso que você goste ou justifique o seu uso. Por isso, recomendo que você instale, teste a distro e tire suas próprias conclusões. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que você achou deste assunto. Obrigado pelo seu like e também por compartilhar os conteúdos do webmund.com. E nos siga nas redes sociais para mais dicas exclusivas. E considere se tornar membro associado do clube do canal webmund.com. O clube do canal é um recurso do YouTube com pagamento mensal recorrente que você pode cancelar quando quiser. Lá você tem acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Basta clicar no link na descrição e depois no botão seja membro. O clube tem três níveis de assinatura. A Explorer possui diversos benefícios e começa por menos de R$ 5. Já ao se tornar um membro VIP, você desbloqueia um mundo de possibilidades. Desde vídeos e cursos exclusivos até descontos imperdíveis nos livros e cursos da XPIT Cursos. Por isso, não perca a chance de aprimorar as suas habilidades e apoiar a nossa produção de conteúdo. Junte-se à nossa comunidade. Aproveitando, agradecemos também a audiência que nos apoia via Pix. E nosso agradecimento especial aos membros apoiadores do clube do canal, que ajudam a levar este conteúdo para toda a nossa comunidade. Te convido a assistir outros vídeos do canal e conhecer o site webmund.com para mais dicas de tecnologia. Por fim, obrigado pelo apoio e oportunidade, um forte abraço e em breve nos encontraremos em mais um tutorial.